Chegou o fim de semana, a galera vai ligar Bora toma uma, bora toma uma Chegou sexta-feira, é mensagem toda hora Bora bebê bora, bora bebê bora Chegou o fim de semana, a galera vai ligar Bora toma uma, bora toma uma Chegou sexta-feira, é mensagem toda hora Bora bebê bora, bora bebê bora A pegada que é bruta, cê sabe como é A galera bebe cachaça no boné Toma cachaça no boné, cachaça no boné Toma cachaça no boné, cachaça no boné A moda agora é tomar cachaça no boné Toma cachaça no boné, cachaça no boné A moda agora é tomar cachaça no boné Chegou o fim de semana, a galera vai ligar Bora toma uma, bora toma uma Chegou sexta-feira, é mensagem toda hora Bora bebê bora, bora bebê bora Chegou o fim de semana, a galera vai ligar Bora toma uma, bora toma uma Chegou sexta-feira, é mensagem toda hora Bora bebê bora, bora bebê bora A pegada que é bruta, cê sabe como é A galera bebe cachaça no boné Toma cachaça no boné, cachaça no boné Toma cachaça no boné, cachaça no boné A moda agora é tomar cachaça no boné Toma cachaça no boné, cachaça no boné Toma cachaça no boné, cachaça no boné A moda agora é tomar cachaça no boné Vai, vai Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero ter você sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você eu não quero ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero ter você sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você eu não quero ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você eu não quero ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso eu até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é no dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha Oh minha delicinha volta pra vida minha Oh minha delicinha volta pra vida minha Oh minha delicinha Oh minha delicinha volta pra vida minha Oh minha delicinha volta pra vida minha Oh minha delicinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso eu até deito com outra pessoa Pra te esquecer Pra te esquecer Eu saio, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu beijo Se for preciso eu até deito com outra pessoa Pra te esquecer Tá mandando mensagem porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Quer pôr o meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela é só uma, igual você tem sem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela é só uma, igual você tem sem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela é só uma, igual você tem sem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela é só uma, igual você tem sem Tá mandando mensagem porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Quer pôr o meu namoro em risco Quer pôr o meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela é só uma, igual você tem sem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela é só uma, igual você tem sem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela é só uma, igual você tem sem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela é só uma, igual você tem sem Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho machucar, morrendo de saudade não me liga Usar de malandragem só pra eu te ligar, sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço, só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Que era eu, quem te amava todo dia, mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Que era eu, quem te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho machucar, morrendo de saudade não me liga Usar de malandragem só pra eu te ligar, sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço, só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Que era eu, quem te amava todo dia, mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Que era eu, quem te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Oh 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 yeah Kevin, Kevin Queiroz, dizendo da farinha Pra Gabiês não pegue em mim, tô com motivo pra beber Muita saúde pra curtir, eu tô sem tempo pra sofrer Ninguém morre de amor, avisei pra você Tu tá na pista, eu tô no camarote, soltando o virote Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Pra caseis não peguem em mim, tô com motivo pra beber Muita saúde pra curtir, eu tô sem tempo pra sofrer Ninguém morre de amor, avisei pra você Tu tá na pista, eu tô no camarote, só dando um virote Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Pensou que eu ia sofrer, solteiro não chora, solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu bebê, olha como eu tô agora, solteiro comemora, solteiro comemora Pensou que eu ia sofrer, solteiro não chora, solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu bebê, olha como eu tô agora, solteiro comemora, solteiro comemora Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando Vai fazer papel que trouxa outra vez Se não aprende mesmo Pra você isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Fora de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer mais, supera Se ela não te quer mais, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não Se ela não te quer mais, supera Se ela não te quer mais, supera Pra você isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Fora de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer mais, supera Se ela não te quer mais, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não Se ela não te quer mais, supera Se ela não te quer mais, supera Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer mais, supera Se ela não te quer mais, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não Se ela não te quer mais, supera Se ela não te quer mais, supera Preta pra mim que desse jeito a você vai останá-la Se ela não te quer mais, supera Se ela não te quer mais, supera Se ela não te quer mais, supera Me liga na madrugada, pra dizer que me esqueceu Tá na cara que já bebeu, tá na cara que já bebeu Você me liga pra dizer, que já saiu da minha vida Tá na cara que é recaída, tá na cara que cê é recaída Se beber vai me ligar, se liga vou atender Se eu atender ela me chama, vamos acabar na cama Se beber vai me ligar, se liga vou atender Se eu atender ela me chama, vamos acabar na cama Me liga na madrugada Pra dizer que me esqueceu, tá na cara que já bebeu Tá na cara que já bebeu Você me liga pra dizer, que já saiu da minha vida Tá na cara que é recaída, tá na cara que cê é recaída Se beber vai me ligar, se liga vou atender Se eu atender ela me chama, vamos acabar na cama Se beber vai me ligar, se liga vou atender Se eu atender ela me chama, vamos acabar na cama Se beber vai me ligar, se liga vou atender Se eu atender ela me chama, vamos acabar na cama Se beber vai me ligar, se liga vou atender Se eu atender ela me chama, vamos acabar na cama Chora com a gente barriga Chora com a gente barriga O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, tem sachiba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois açutos, tem sachiba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada